Você pode ver melhor, certo? Aqui você vai passando mais fininho, certo? Aqui você pode limpar, certo? Já está quase boa, agora vamos afiar, vamos deixar afiadinho agora, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ela está correndo até lá em cima, tem um vão aqui no meio, está vendo esse vão aqui? Ela tem um vão entre ela, beleza? Então, ela está meio que empenada, né? Vamos dar uma acertada nela aqui, ó. Beleza? Aí vocês olham por aqui. Aqui tem um buraco aqui embaixo, aqui tem um buraco. Tá? Então, agora vamos acertar o fio. Vamos ver aqui. Aqui tem um buraco. Aí. É um buraco aqui, ó. Agora vamos afiar aqui. Vamos deitar esse... Eu vou usar essa lupa, né? Lupa para fazer o trabalho, senão eu não enxergo o fio. Agora vamos passar... Vamos deitar um pouco aqui, ó. Vamos deitar um pouco. Vamos deitar do outro lado. Vamos ver como está. Vamos ver se com a lupa vocês verem melhor aí. Vamos ver. E aqui. Aqui. Aqui já está cortando bonitinho, quer ver? Olha lá. Se eu dobro ela, ela corta em qualquer posição, tá vendo gente? Olha. O importante é a pontinha. Certo? Agora nós vamos passar a pedra. Ó. Passar a pedra, certo? Vamos olhar um pouquinho a pedra, eu cuspir aqui, né? Ó. Cuspir aqui, né? Agora vocês vão passar a pedra só num sentido, ó. Só num sentido. Sempre só num sentido, certo gente? Sempre pra fora. Tá? Muito fácil. Vamos testá-lo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui pertinho Ela é deitada Tá vendo? Não tem jogo Certo? Desde o comecinho Com o via contrário Certo gente? Pode dobrar aqui Pode dobrar Ela vai cortar da mesma maneira Certo gente? Tá prontinha Beleza? Sempre passar um óleo Passar uma graxinha pra não enferrujar Eu vou limpar ela Na verdade eu vou lixar ela todinha Pra deixar novinha Apenas com uma lixa Você vai lixando Depois passa um óleo Óleo singe Um óleo de máquina Um óleo de motor Pra ela não vir enferrujar de novo Essa tesoura deve ter uns 30 anos já Né gente? Certo? Nós vamos estar limpando ela Tinha ela bem bonitinha Tá certo? Então é isso Beleza? Espero que vocês gostaram do vídeo E quem gostou do nosso vídeo agora Aperta o gostei Não esqueça Ajude o canal a crescer E se inscreva no nosso canal Que estamos juntos Estarei mostrando Concertos de ferramenta Concerto de panela de pressão Concerto de elétrico doméstico Concerto de tudo Beleza? Todos os elétricos domésticos E ferramentas Estaremos consertando E estarei mostrando pra vocês aqui Na real Como que ganha esse dinheiro Trabalhando com conserto E vendas também Beleza? Ficamos assim Obrigado Aqui estou Fica com Deus E estamos juntos Esteja com nós Que estamos todos com vocês Fica com Deus Obrigado Como é que estou? Tesoura está na moto Obrigado 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 Obrigado.